Temos aqui na loja do Paraguai um monte de selo, é, DVD, DVD, é, secador de cabelo, né? Secador, olha, isso aqui, cara, 168 mil prestou barba, pra arrancar a barba, né? DVD de desenho, querida, vixi, tá tudo misturado aqui, os DVD, aí o DVD do Ratinho, é, Bob Esponja, Máquinas, não sei do que, Vingador, Sofia, Superman, Hulk, Simpson, pela cidade. Galinha pintadinha, pica-pau, cão.